O que você praise de Deus e pode falar? R cav ostr pr niece ou is других Qué braço doctive Tá lá na rua da rua Maszę tua e trastecimento Está lá na rua foramo de trono E você é um jovem que seu意識 É isso uma mensagem Se me pôstres em cabine Cânto a leitimea da mine E se alucam pentru mine Inese, em Germania Mã uitã-n drumul, mama Mã uitã-n drumul, mama Tata mai vire, serma mama Dar a bul, mama Dar a plecat mãi vire E asrca a mine A asrca a linima-n mine cod mai declaration Amém.